Foi preso nessa tarde o homem que já assaltou várias bilheterias das estações de transferência do MOVE. Ele foi detido em flagrante. Wagner Carlos de Souza, de 36 anos, foi preso nessa estação do MOVE Metropolitano, na avenida Antônio Carlos, em frente ao hospital Odilon Bérez. A suspeita é de que ele se preparava para cometer mais um assalto. Uma vítima ligou para a guarda municipal, dizendo que o suspeito que estava cometendo vários assaltos estava na cabine. Quando nós chegamos, demos a ordem legal para ele parar e ele logo acatou prontamente, foi feita a varredura, a abordagem nele e não foi encontrado com ele nenhum objeto. De acordo com as vítimas, Wagner chegava à estação e ficava por um tempo observando, esperando o menor movimento para então se dirigir até a bilheteria e anunciar o assalto, com uma das mãos debaixo da blusa simulando estar armado. Durante todo o tempo, ele fazia ameaças, dizendo que se fosse denunciado, iria voltar. E ele voltava mesmo. Segundo a PM, Wagner já tem sete passagens nos últimos meses por roubos somente a estações do MOVE na avenida Antônio Carlos. Um dos casos aconteceu na semana passada, quando ele assaltou a estação do bairro Cachoeirinha e levou R$ 155. Uma funcionária da bilheteria disse estar assustada. Ela informou que Wagner vai às estações várias vezes ao dia e já admitiu que rouba para comprar drogas. A mulher também contou que funcionários das estações do MOVE estão trabalhando com medo, depois de tantos assaltos. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano disse que não será tomada nenhuma medida de segurança em relação aos assaltos, já que não se trata de uma quadrilha e sim de uma única pessoa a que está presa. Ainda segundo o Sintran, como as bilheterias ficam na rua, a segurança é de responsabilidade do governo. Ainda segundo o Sintran, como as bilheterias ficam na rua,